Olá pessoal, um abraço para todos vocês, Pascoal ou Compadre Pascoal. A contação de história na minha vida, ela vem desde os meus avós. A gente morava, eu lembro, em Guaratinguetá, no Alto das Almas, o nome já diz, Alto das Almas. Então a gente ouvia muita história das almas, alma penada, etc, etc. Era aquelas almas mais tradicionais, bunda sem cabeça, lobisomem e assim por diante. E a gente vem crescendo com aquilo, depois os pais contavam a história para a gente. Depois vem a história do homem do saco, que até hoje nós ouvimos. E a contação de história é muito legal, porque não importa se você está em um grupo de duas, três, quatro pessoas. Me lembro quando eu era pequeno ainda, a gente brincava, era bolinha de gude, peteca, era rodar pião. A gente mesmo fazia o pião, né? Carrinho, a gente arrumava lata de leite de pó. Fazia o furinho nela, passava o arame por dentro, enchia de areia e saia arrastando ela assim, como era o carrinho, era o brinquedo da gente. E sempre de tardezinha saia para a rua, o pessoal sentava na porta das casas. Aquela época não era escrita ainda, na fachada que é um lar, os vizinhos conversavam, era a história que ia, a história que vem. Então a gente também participava. E à noite a gente vai ficando mais jovenzinho, já começa na época do frio a fazer uma fogueirinha na porta de casa. Ela vem e começa a contar a história de, eu me lembro a loira no banheiro que aparecia e assim foi. Então ela veio desde pequenos, os pais também contavam. Minha mãe, por exemplo, contava muita história para a gente. Então isso aí é fundamental hoje para o jovem que está num mundo informatizado. Tudo é computador, é celular, tablet, etc. E assim é a evolução. É importante que se conseguisse resgatar aquelas brincadeiras gostosas de perna de pau, perna de lata, mula-mula, boi-perga-pega, etc. Enfim, e a contação de história, eu acho que ela é fundamental. Então eu sempre contei, gostei de escrever, seja na casa de parentes, seja no grupo de amigos, etc. Sempre gostei de encontrar a história aí. Tem as minhas invenções, a gente sempre acrescenta, aumenta alguma coisa na história.